É rapaziada, dia 22 de abril, olha o meninão aí, sozinho, zero trinca-ferros, mandei arrancar todos os trinca-ferros da região, um quarteirão sem trinca-ferros, aí como é que ele fez? Só vou botar na gaiola, acabei de tirar do voador e passei pra gaiola, será que ele tá achando que ele vai? Não vai agora não rapaz, você tá doido? Vamos rapaz, isso garoto, tá chegando hein, e bota a velocidade tá? É rapaziada, vamos rapaz, vamos rapaz, vamos rapaz, vamos rapaz. Ih rapaz, olha o garotão como é que tá, né filho? Tá doido pra começar as brincadeiras né meu filho? Toma de velocidade tá? Né filho? Não tem tempo ruim não né? Bora, vamos emendar rapaz, vamos rapaz. Larga de preguiça rapaz, acabou o sono rapaz, vamos rapaz. Isso filho? Vamos rapaz. Isso filho? Vamos rapaz. Isso filho? Mais uma, vamos? Vamo rapaz Isso filho Vamo rapaz Isso filho Sozinho cara, não tem nada cantando aqui não Nada, nem culheiro, nem trinca Nem canal, nada E nem na região, só ele Sozinho, por alegria mesmo Vamo rapaz Só na voz do técnico Né meu filho Acabei de tirar, pra tu ver que não é sacanagem Acabei de arrancar ele do volto pra agora Joguei na gaiola Vem Pensar que não é brincadeira